Nas mãos, fotos e cartazes com frases de pedido de justiça. No rosto de familiares e colegas de escola, a mesma expressão. Tristeza por perder alguém devido à violência existente em Marabá. A mãe do pequeno Fabrício Nascimento Vieira sentiu a dor de ver o filho morrer dentro da própria casa. Um filho que toda mãe queria ter. Um filho que toda mãe sonhava em ter. Educado, trabalhador, me ajudava. Era um aluno exemplar na escola, nunca teve problema. Ele não só era um filho, era tudo. Tudo que uma mãe queria ter. Um filho companheiro, amigo. De todas as horas. Ele nunca disse o não pra mim, meu filho. Nunca. Nunca falou assim, não mãe. Nunca. De acordo com a professora de Fabrício, o garoto era um ótimo aluno e que tinha um sonho de poder viver do futebol. Mas, teve a vida interrompida por essa fatalidade. Ele sonhava muito com o Zico 10. Além disso, em se tornar um grande jogador. Porque o sonho dele era bola. Toda hora ele queria estar no campinho, brincando com os colegas. Familiares, amigos e vizinhos do garoto agora dividem a dor da perda do pequeno Fabrício. Os passos da comunidade, um único pedido. O de que justiça seja feita. Mas só que a gente quer justiça porque o que aconteceu com ele. Ele não estava brincando na rua e nem vagabundão. Ele estava juntando a mãe dele. Vai ficar só a saudade agora. É só a saudade agora. Fabrício Nascimento Vieira tinha apenas 10 anos de idade. O garoto foi vítima de uma bala perdida que atingiu a cabeça. O fato aconteceu na tarde do último sábado na rua Magalhães Barata, Núcleo Velha Marabá. Segundo testemunhas, um homem em uma bicicleta chegou armado no local, prestes a matar uma pessoa conhecida como Maranhãozinho, que escapou se escondendo na residência da criança. A caminhada realizada para lembrar do menino seguiu pelas ruas da Marabá Pioneira. Durante o percurso, muita tristeza e pedidos de justiça. A mãe de Fabrício, visivelmente abalada, em determinado ponto da manifestação, acabou desmaiando. Desmaiando, desmaiando!